Olá! Está no ar o seu programa predileto. O programa da TV Surdo. Veja o que preparamos para si. TV Surdo promove debate para discutir a comunicação sobre saúde sexual e reprodutiva para pessoas com deficiência. Membros da Associação dos Cegos e Amblíopes de Moçambique capacitados em nutrição. Avaria de semáforos causa acidentes na matola. Veja estas e outras notícias neste programa. A TV Surdo juntou organizações governamentais, não governamentais e sociedade civil para discutirem acesso a informações sobre saúde sexual e reprodutiva para pessoas com deficiência. O debate teve lugar na cidade da Matola e participaram mais de 40 representantes do governo e de organizações que trabalham com pessoas com deficiência. O acesso a informação sobre saúde sexual e reprodutiva continua a ser um problema para as pessoas com deficiência. Para fazer face a esta situação, a TV Surdo organizou um debate em que juntou instituições do governo e organizações não governamentais que trabalham em prol da pessoa com deficiência. O evento, que aconteceu na cidade da Matola, identificou prioridades na área da saúde. Ficou patente que as associações enfrentam os mesmos problemas. Isso tem a ver com informação acessível, informação em braile, dos medicamentos, dos prazos de medicamentos. Outra barreira tem a ver com a técnica de orientação e mobilidade. Como é que a pessoa com deficiência sexual pode ser recebida e encaminhada a uma cadeira onde o médico, o enfermeiro ou o técnico pode atender. E se calhar mais uma barreira é a mental, a barreira de atitude, em que as pessoas não sabem, acham que as pessoas com deficiência sexual não devem praticar, por exemplo, o sexo. Há barreiras na comunicação nos hospitais. São poucos surdos que entendem de saúde sexual e reprodutiva. Muitos não têm conhecimento sobre o assunto. Então, a TV surdo juntou esses problemas, as questões relacionadas com saúde sexual e reprodutiva, as dificuldades que as pessoas com deficiência enfrentam para estar por dentro desse tema. O ativista Simão Arthur defende que não deve haver discriminação na partilha de informação. Ficou um desafio para mim, como ativista, que eu tenho que fazer tudo para dar essa informação a todos, de uma forma igual, para lutar por uma igualidade. Para garantir maior acesso à informação, a TV surdo e parceiros têm vindo a desenvolver várias atividades. A MUDEFA tem feito palestras, palestras, temos ido às escolas e também conseguimos trazer até a MUDEFA pessoas com deficiência. Tanto visual, auditiva, todos eles são atendidos na MUDEFA. A falta de técnicos capacitados para trabalhar com pessoas com deficiência continua a ser uma barreira. No evento, houve espaço para mostrar aos participantes formas de comunicação no atendimento às pessoas com deficiência. 20 cegos, membros da Associação de Cegos e Ambliopes de Moçambique, a CAMO, foram capacitados em conservação de alimentos. O treinamento decorou em Maputo e foi orientado pela Associação de Nutrição e Segurança Alimentar. 20 membros da Associação dos Cegos e Ambliopes de Moçambique, a CAMO, foram capacitados em nutrição pela Associação de Nutrição e Segurança Alimentar, ANSA. O evento decorou em Maputo e teve como principal objetivo garantir que os formandos melhorem a sua dieta. Vimos também a oportunidade de garantir a inclusão social deste grupo, que muitas vezes é negligenciado. Então, nós decidimos incluir dentro do nosso pacote de formações as pessoas com necessidades especiais, quer auditivas e quer visuais. Esta capacitação vai ajudar a melhorar os hábitos alimentares. Administrar boa alimentação nas minhas refeições. Meu maior problema, meu maior hábito que eu tinha alimentar era de comer pão a todo momento, sem me alimentar com comidas fortes, com vitaminas. Só comia pão de manhã, de tarde, de noite. Às vezes ficava todo dia sem comer. Eu ia jantar somente. Também outra coisa que aprendi muito importante nessa formação é que temos que fazer uma alimentação equilibrada. E não fazemos aquilo de só comemos, se for chima, comemos chima toda semana ou todos os meses. Primeiro, temos que diversificar os alimentos. Os formandos garantem que vão partilhar na família e na comunidade os conhecimentos adquiridos nesta capacitação. Eu penso que depois desta formação, eu estarei preparado para corrigir tudo aquilo que eu considerava como fossem melhores alimentos, melhores pratos para a minha saúde, em que depois deste seminário, fui encontrar uma solução. Penso que é muito relevante, foi relevante essa capacitação, porque eu, até vai começar, vai influenciar muito nos amigos, na minha família, porque eu vou tentar fazer como se fosse uma correção, né? A ANSA espera que esta informação seja replicada na comunidade. Este grupo consiga captar as informações sobre os diferentes conteúdos aqui passados. Então, foram passados conteúdos sobre alimentação equilibrada, no contexto da família, alimentação e cuidados de higiene e saneamento do meio, alimentação da mulher grávida e lactante, conservação de alimentos, disponibilidade alimentar, alimentação no contexto do HIV. Sensibilizando as comunidades, primeiro eles, nas suas famílias, eles devem mudar de atitude, porque já conhecem qual é a função de cada alimento ou qual é a função de cada grupo. Então, assim, facilitará a eles também sensibilizar a comunidade como que eles devem se alimentar. Nós sabemos que as pessoas produzem, mas não sabem qual é a função daquele alimento. Agora, sabendo qual é a função, acho que vai ajudar muito a eles poderem se alimentar bem, e assim vai reduzir também o problema da desnutrição que nós temos nas nossas famílias, nas crianças na comunidade e na desnutrição crônica nas crianças menores de 5 anos. Os formandos dizem que vão ajudar a sua comunidade a melhorar a dieta, evitar a desnutrição crônica. Com certeza, sobretudo em crianças. As estradas esburacadas também têm causado sérios danos às viaturas, como, por exemplo, problemas com amortecedores. Munícipes de Amatola estão agastados com a demora na reposição dos semáforos. Eles dizem que esta situação condiciona o trânsito, sobretudo nas horas de ponta. Engravamento, acidente, atarde, tráfego, por causa de falta de semáforos. Inflexibilidade nas vias públicas, principalmente nas horas da ponta. Isto traz-nos muito engravamento, por causa dos semáforos não estão a funcionar, conforme o senhor jornalista se aproximar de ali, às vezes outros semáforos já caíram. O outro problema são os buracos identificados nas principais vias neste município, que chegam até a criar danos aos automobilistas. Sempre nós levamos os carros à manutenção devido a essas covas aqui. Então, é melhor eles melhorarem o acesso às covas, estamparem isso aqui. Tentar também, porque nós também pagamos uma taxa. Não acidentes graves, acidentes um pouco razoáveis, no caso do embate das viaturas. Porque quando o outro vem de lá, o outro vem do T3, por exemplo, vem que ali não há semáforo nenhum, ele está a entrar. Então, quando entra, ele não está a perceber o que está acontecendo na frente, o embate. O vereador das infraestruturas no município de Matal, Edson Osaka, reconhece os transtornos causados por esta situação, mas garante que o município já está a trabalhar para a reposição dos semáforos. Não é segredo para ninguém, as razões gerais são exatamente estas. É que muito daquele material é um material obsoleto. E o Conselho Municipal já fez um levantamento, está em demarchas, com vista ao lançamento do concurso para a questão de novo equipamento. Portanto, aquele equipamento antigo, que já não tem acessórios, posso assim dizer. Portanto, uma linha antiga que dificilmente a gente melhora. Há dois, três anos, nós nos preocupamos em fazer manutenção daquele equipamento. Só que chegamos à conclusão que é melhor, rentável, retirar todo aquele equipamento e colocar lá um novo equipamento. Além de semáforos, as estradas também beneficiarão de reabilitação. Para este ano, para além do tapamento destes buracos, destas carteiras, o que nós fizemos foi lançar o concurso para a construção de cinco novas estradas. Portanto, que já foi adjudicado, algumas obras já começaram. E vamos fazer por nós mesmos. O que vamos fazer, na verdade, é reativar aquilo que é o nosso talírio de manutenção de obras. O município da Matola já iniciou as obras de construção e reabilitação de algumas estradas. Esperamos que esta situação seja resolvida. Com esta matéria, vamos a um intervalo no Saia Daí. A TV Surdo é o primeiro canal de televisão, inclusivo de Moçambique. Iniciou as suas atividades em 2016, primeiro fazendo suas publicações numa plataforma online, com o objetivo de partilhar informação para a comunidade de pessoas com deficiência. O trabalho da TV Surdo está a eliminar, felizmente, este pensamento que as famílias tinham, que as pessoas com deficiência eram para serem escondidas. Os telespectadores dizem que o resultado é positivo, porque tem ajudado muito as pessoas com deficiência a terem acesso à informação. O reconhecimento e importância da disponibilização de informação inclusiva foi notório, de tal forma que, em menos de um ano, seus programas começaram a ser exibidos em canais televisivos para alcançar o maior número de pessoas com deficiência. Para a televisão de Moçambique, ter um memorando de entendimento com a TV Surdo é assegurar, sobretudo, que a informação produzida por esta televisão seja massificada através de um órgão de informação cujos canais de difusão se estendem a todo o país. Porque pretendemos que a informação segue de todos os lados, treinamos jovens surdos de outras partes do país para poderem também contar histórias das suas zonas de origem. Graças à tecnologia dos telemóveis, é com os correspondentes da TV Surdo que conhecemos Nampula, visitamos Climane e nos apaixonamos por Sofala. Mas a luta da TV Surdo não é apenas comunicação. Estamos focados em promover uma vida melhor para as pessoas com deficiência. Consencializar a sociedade em geral. Que as pessoas com deficiência são pessoas normais e apenas requerem alguns toques especiais. Porque a luta não é só nossa, juntámos-nos às outras organizações para alcançar os mesmos objetivos. Nós temos a tarefa de sensibilizar, portanto, as comunidades e os governantes, como é que deve ser tratada a pessoa com deficiência. Mas nossos sonhos são maiores. Nossas ambições crescem a cada conquista. Por isso queremos ir mais longe. Queremos uma sociedade verdadeiramente inclusiva. Nós somos a TV Surdo. Nossa história é longa. Foi graças ao programa para o fortalecimento da mídia que tudo se tornou realidade. Hoje levamos informação para todos os moçambicanos de forma inclusiva. TV Surdo. Mídia inclusiva. Estamos no segundo bloco do programa da TV Surdo. No primeiro, reportamos a necessidade de melhorar a comunicação sobre saúde sexual e reprodutiva para pessoas com deficiência nas unidades sanitárias. Noticiamos também os transtornos causados pela avaria dos semáforos e pelas estradas desburacadas, no município da Amatola. Vamos agora acompanhar informações desportivas. Ali Hassan, antigo jogador da Seleção Nacional de Moçambique, está preocupado com os modelos de formação de atletas no país. Na visão do antigo Mamba, o modelo de formação atual não permite que o país tenha jogadores a atuarem em campeonatos competitivos no mundo. O antigo jogador da Seleção Nacional de Moçambique, treinador de futebol, Ali Hassan, critica a qualidade de formação de jogadores. Ele revela que a atual qualidade dos jogadores moçambicanos não lhe habilita a atuar em campeonatos competitivos. Jogar no Paris Saint-Germain ou no... não temos... estou a falar dos jogadores que estão a militar no Moçambolo. De facto, não temos jogadores com... estou a ser muito sincero, muito frontal, sou muito... tenho a verdade. E, de facto, o melhor mercado é o mercado português. Eu acho que dali talvez poderemos dar alguns saltos, mas primeiro é preciso ter. Porque, se formos a ver, a formação dos nossos jogadores é muito deficitária. Temos jogadores que chegam em sênios sem saber dominar uma bola, sem saber posicionar dentro do campo. Isso tudo são grandes problemas que o jogador moçambicano tem quando tem que sair. E a Hassan salienta a pressa em lançar jogadores ao mercado como outro fator de risco para fraca qualidade. Nós vivemos de imediatismo. Nós vivemos daquilo que aparece à nossa frente. E nós não conseguimos ter um foco. O nosso jogador não tem um foco direcionado. E eu quero ser um grande jogador. Eu quero atingir estas metas. A meta do jogador, por quê? Não é fácil hoje você viver na sociedade em que nós vivemos para ter um jogador regrado, um jogador equilibrado. Porque hoje o jogador vem para o treino, às vezes não toma um pequeno almoço. Depois sai e não toma um pequeno almoço. E depois sai vendo para o treino. Não consegue atingir o seu limite em termos de treinamento. E quando chega no jogo, a deficiência é muito maior ainda. Aqui é uma coisa muito importante que nós temos que saber. As pessoas falam de potenciar o jogador. Você não pode potenciar um jogador que não se alimenta bem, que não dorme bem, que não descansa, que não tem uma vida regrada. Você nunca pode potenciar um jogador desse. Antes, pelo contrário, você está a dar cabo dele. O antigo Mamba lamenta a fraca qualidade de leitura de jogos nos atletas atuais. Em relação àquilo que nós jogávamos e hoje o que se joga, de facto há uma ligeira, não digo muita diferença, existe uma ligeira diferença. Essa ligeira diferença é que faz a diferença, que é o pensamento, o raciocínio, o pensar, o pensar muito dentro do jogo, o jogar com a cabeça. E muitos dos nossos jogadores, alguns dos nossos jogadores têm esse déficit de pensamento, de forma de encarar, de ver como é que o jogo está a decorrer e como é que eu posso me desenfacelhar de muitas situações. E isto tem a ver com, digamos assim, a escola. Eu acho que a escola de formação, jogadores de futebol. É certo que nós, na altura, não tínhamos muito essas coisas, mas tínhamos uma coisa que era fundamental, que era o pensamento. Nós pensávamos muito, nós tínhamos jogadores que pensavam muito. E então, a partir daí, a pequena, grande diferença que existe entre muitos golos e poucos golos, pode-se desenhar nesses aspectos. Como jogador, Alia San ajudou a Seleção Nacional de Moçambique a chegar ao CAN de 1996, realizado na África do Sul. Para que os jogadores moçambicanos se afirmem em outros campeonatos, a formação deve estar ajustada aos modelos usados em todo o mundo. Ainda no desporto, Arlindo Mapande foi recebido com alegria pelos adeptos do Mashaquen. O novo presidente tricolor promete reabilitar o campo de futebol desta coletividade. Adeptos do clube de desportos da Mashaquen depositam voto de confiança na nova direção saída nas últimas eleições. Com Arlindo Mapande novo presidente, os simpatizantes tricolores esperam ultrapassar os problemas que preocupam esta coletividade. Porque tem um projeto que nos dá garantia que para o ano, havemos de voltar a jogarmos no nosso campo. Traz, portanto, um projeto aplausível, onde todo um consegue perceber que este vai tentar resolver o problema do Mashaquen. Ter uma visão daquilo que é o desporto em geral, nos dias de hoje. Como revelação de carinho dos adeptos, o artista moçambicano Tinito apresentou a nova direção tricolor com uma faixa musical. Porque tudo aquilo que é família, todas as famílias devem ser unidas para viver melhor e beneficiar-se daquilo que é o amor. A família tem que estar unida. Não só o Mashaquen, Mashaquen é música porque também é um clube, mas família, aquilo que é família. Família moçambicana deve ser unida. Jeito de iriação ao calor dos adeptos, Arlindo Mapande promete devolver alegria aos tricolores. Um dos nossos pilares é a representação do campo da baixa, no sentido do Mashaquen voltar a jogar na baixa. Neste momento, Mashaquen não tem casa própria. Esse é um dos pilares fortes e queremos também trabalhar com a formação. O básquet, como tem vindo, os resultados não são favoráveis. Queremos trabalhar com o básquet, introduzir a modalidade de salão, inclusivamente do boxe. Com a alegria dos simpatizantes do Mashaquen, vamos a mais uma curta pausa. Pegue no seu telemóvel e vá ao Google Play. Procure TV surdo. Clique no ícone com o emblema da TV surdo e de seguida instale. E já está. É fácil de usá-lo. Possui uma interface bastante interativa. De que está à espera? Baixe agora. TV surdo. Mídia inclusiva. As rádios comunitárias em Moçambique enfrentam problemas de sustentabilidade. A maior parte delas não conseguem estabelecer contato com organizações que possam inserir anúncios. Por outro lado, existem centenas de organizações com interesse em comunicar nas comunidades, mas não têm como chegar a elas. A solução para esse problema é o Xipalapala. Um mecanismo que facilita o contacto entre os anunciantes e as rádios comunitárias, beneficiando ambas partes. Através do Xipalapala, os anunciantes podem fazer a inserção de spots em várias rádios e traduzir para a língua local, permitindo que as suas mensagens sejam mais eficazes e atinjam diretamente o seu público-alvo. Outro benefício é a gestão dos processos de pagamento. O anunciante não precisa encaminhar os pagamentos para as rádios de forma individual. O Xipalapala faz essa gestão e permite também que as rádios partilhem conteúdos entre si de forma gratuita. Através de um computador ou smartphone ligado à internet em qualquer ponto do país, os anunciantes podem fazer a inserção de spots e as rádios recebem um e-mail com todos os detalhes do pedido. Para fazer a inserção, são necessários três passos. Primeiro passo, inserir a data de início e fim, duração do spot e o número de inserções. Segundo passo, escolha das rádios no mapa e opção de tradução em língua local. O terceiro e último passo, inserir o nome do spot, a frequência de transmissão, upload do ficheiro e áudio e finalizar o pedido. Xipalapala, criando ligações Bem-vindo à terceira e última parte do seu programa favorito. Na segunda parte, trouxemos a opinião de Ali Hassan em relação aos modelos de formação de jogadores. Falamos também da esperança dos adeptos tricolores de ver resolvidos os problemas que ameaçam aquela coletividade. Agora, vamos saber um pouco sobre a feira que se realiza no posto administrativo de Bobola, no distrito de Marraquene. Ela acontece na segunda, quarta e sexta-feira e é uma oportunidade para a população local gerar renda. Segundas, quartas e sextas-feiras decorrem aqui no posto administrativo de Bobola, no distrito de Marraquene. Feira onde vende diversos produtos alimentares e não só. Hoje, o Mais Vida está aqui para lhe trazer algumas histórias. Hoje vamos conversar com pessoas com deficiência, um jovem que tem uma criança com deficiência. E não só, o grupo teatral que o Vugo vem cá em Bobola para mostrar uma peça teatral que retrata os direitos das pessoas com deficiência. Tem estado pessoas que vendem cacana, batata doce, cana-de-açúcar e tantas outras coisas. Algumas vêm da cidade de Maputo. Papai, no Marraquene, sempre em uma segunda, em uma quarta, em uma sexta, em uma feira ali. O ano, 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 o ano. E a gente não, às vezes, o ano, o ano, para aproveitar a feira ali e a gente vai cá em Bobola. Tenho tido alguns clientes que me dão algum valor. O ano, 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 o ano. É um aproveitamento normal. Os melhores dias para mim são fins de semana. Por um fim de semana as pessoas vêm ver os seus terrenos, vêm ver isto e aquilo. Esses dias são os dias mais melhores em relação a sexta, quarta e segunda-feira. Mas, mesmo assim, dá para viver, dá para viver. Não posso dizer que isto e aquilo, não. Dá para viver. Pouca gente consegue dar para levar para casa. Aqui as pessoas compram muito mais fruteiras aqui nessa zona de Bobola. Isso muito mais porque essa zona é uma zona nova. As pessoas ainda não construíram. As pessoas ainda estão a construir, estão a preparar os terrenos. Já as pessoas vêm semelhas fruteiras para quando chegar o tempo. Enquanto já estão a comer as frutas. Diferente de uma zona que nem é Matola. Porque em Matola as casas já foram construídas, as pessoas querem ornamentar. Manuel, contas-me um pouco. Qual é a deficiência que tem o seu filho? O meu filho tem deficiência de todo o corpo, né? Mas a qual que no hospital, quando ele nasceu, nasceu sem chorar. Depois foi transferido para a centrale, voltou para casa. Mas de repente, de três meses, ele ficou sem andar, sem parar. Então depois disseram que tinha a paralisia a celebrar. Até do momento, estávamos com ele em casa. Ele ia à fisioterapia, porque as condições permitiam. Mas já do momento, não tenho como levar o miúdo para a fisioterapia. Aqui no hospital, ia três vezes por semana. Mas chegou um tempo que eu não conseguia levar o miúdo para lá devido ao dinheiro. Mas até agora, gostaria que ele disse, mas não tenho como levar o miúdo para o hospital. Já ele está em casa, não tem carinho. Os outros pais que têm filhos deficientes, que não olham a deficiência como uma pessoa deficiente, como uma pessoa inútil. Porque muitas das vezes, as pessoas, quando tem um filho, um irmão deficiente, às vezes em corrente, uma pessoa põe uma corrente no pé, deixam atrás da casa. Aquela pessoa não pode conviver com outros. Isso não é bom, porque a pessoa deficiente, vivendo com outro, convivendo com outro, eu acredito que aprende alguma coisa. Do que trancar a pessoa dentro da casa, como se não fosse pessoa. Porque se a pessoa está nessas condições, deixa de ser uma pessoa normal. Muito obrigado, Manuel, por termos dado alguma experiência em relação a todos os pais que têm crianças com necessidades educativas especiais. Vamos conversar com um jovem, Lázaro, que é um jovem com deficiência físico-motor, que faz parte do grupo teatral, que também aproveitaram este momento para transmitir, aliás, para apresentar uma peça, segundo a qual retrata os direitos das pessoas com deficiências. Qual é o objetivo essencial de vocês virem cá apresentar uma peça teatral? O objetivo dessa peça do grupo teatral é de divulgar os direitos das pessoas com deficiência e os deveres. Sim, sim, porque é assim, na sociedade a deficiência, para certas pessoas, deficiência, para uma pessoa com deficiência, pensam que a pessoa com deficiência não tem utilidade. A pessoa com deficiência é uma pessoa inútil, que só deve estar em casa, comer e dormir, e não deve fazer nenhuma coisa. Muito obrigado, Lázaro. Para si, que esteve na nossa companhia, nosso muito obrigado. Voltamos daqui a sete dias. Até lá. Aí está. A oportunidade para a população de Bobol e outras pessoas interessadas exporem os seus produtos. É chegado o momento de aumentar os seus conhecimentos sobre a língua de Sinai. Saiba como dizer os utensílios de cozinha. Olá! Está no espaço da aula de língua de Sinai. Saiba dizer os utensílios de cozinha. Faca Prato 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 Chávena Garfo Colher Prato Chávena Colher A presente edição do programa da TV Surdo está mesmo no fim. Muito obrigado pela atenção que nos dispensou. Não se esqueça de deixar um like na nossa página do Facebook e subscrever a nossa página do YouTube. Até daqui a sete dias. Fique bem! Prato 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 Prato